E aí, pessoal, beleza? Rapaziada, vamos iniciar os nossos trabalhos nesse domingão comentando sobre mais um amistoso da nossa querida seleção brasileira de basquete, né? O Brasil tá aí se preparando pra Copa do Mundo, que começa no fim desse mês de agosto. E nessa madrugada, o Brasil encarou a Itália no amistoso lá na China e, infelizmente, a seleção brasileira sofreu a sua primeira derrota nessa preparação. O Brasil perdeu pra Itália por 93 a 87 num jogo, cara, muito complicado. Muito complicado, né? A quadra tava horrorosa, a verdade é essa. Pra quem assistiu o jogo, viu o tanto que a quadra tava ruim, escorregando pra caramba. Toda hora, um jogador da Itália ou um jogador do Brasil escorregava, né? Um risco de lesão enorme ali, né? A arbitragem desse jogo foi péssima. Eu sou um cara que não gosta de ficar falando muito de arbitragem. Eu gosto de comentar sobre o jogo, sobre bola. Só que, velho, que arbitragem ruim. Que arbitragem ruim, várias faltas mal marcadas, sabe? Muitas chamadas questionáveis. Cara, a arbitragem expulsou o Raulzinho no primeiro tempo, cara. O Raulzinho tomou duas técnicas no primeiro tempo e técnicas muito questionáveis. Muito questionáveis. Caboclo e Benite foram ejetados com cinco faltas cada. Fora várias marcações péssimas dadas contra a seleção italiana também. Não é que a arbitragem prejudicou só o Brasil. Prejudicou também a Itália. Então, assim, foi um jogo meio caótico. Pra assistir esse jogo, foi um parto. Foi um parto pra assistir esse jogo. Toda hora a transmissão caindo. Nossa, foi complicado. E o Brasil perdeu, né? E eu irei comentar sobre o jogo nesse vídeo. Antes, peço pra que você deixe seu like, que é super importante. E peço também pra que você se inscreva neste canal maravilhoso. Fechou? Bom, o Gustavinho iniciou o jogo com o Raulzinho como titular. E o restante do time foi o mesmo, né? Marcelinho, Mendel, Caboclo. O resto do time foi o mesmo. E o primeiro quarto da seleção brasileira foi muito bom. O primeiro quarto foi muito bom. Além da defesa ter trabalhado bem, o Brasil limitou a Itália a apenas 16 pontos no primeiro quarto. O ataque foi fantástico, né? O Brasil conseguiu trabalhar muito bem a bola na minha quadra, sabe? Distribuiu ótimos passes. Movimentou muito bem. Sabe? O perímetro brasileiro foi muito produtivo no primeiro quarto. Caboclo, Caboclo, o próprio Benite entrou bem, Mendel, o Lucas Dias entrou bem pra caramba no primeiro quarto. O Brasil matou muita bola de três e a seleção conseguiu terminar o primeiro quarto vencendo por 11 pontos. No segundo quarto, a defesa do Brasil começou a dar mais espaço pra seleção italiana, a Itália começou a encontrar infiltrações com mais facilidade, começou a ter mais espaço pra trabalhar na meia quadra, a bola de três começou a cair mais. E a Itália foi cortando a diferença, foi cortando a diferença, só que por conta de bons contra-ataques, a seleção brasileira conseguiu ir pro intervalo com uma pequena vantagem. E foi no segundo quarto que o Raulzinho foi ejetado, o Raulzinho tomou a segunda técnica no segundo quarto e deixou a partida. O Gustavinho iniciou o terceiro quarto já com o Iago no lugar do Raulzinho e individualmente o Brasil teve alguns destaques no terceiro quarto. O Iago produziu bem no terceiro quarto, o Lucas Dias produziu bem no terceiro quarto, o Mendel produziu bem, só que coletivamente a seleção deixou muito a desejar, principalmente a defesa. A defesa que tem sido o grande problema do Brasil nessa preparação foi muito mal no terceiro quarto. A defesa brasileira foi muito permissiva com a Itália, a Itália teve muita facilidade pra arremessar, pouquíssimos arremessos foram contestados. E quando a Itália quis infiltrar, conseguiu. Quando a Itália quis atacar o Garrafão do Brasil, conseguiu. Uma tranquilidade tremenda pra trocar passes dentro do Garrafão. Realmente a Itália foi muito bem e conseguiu a virada no terceiro quarto. No quarto período, o Brasil conseguiu dar uma pressionada, principalmente com o Lucas Dias, Iago e o Mendel. Os três conseguiram uma boa pontuação. O próprio Caboclo até conseguiu pontuar relativamente bem, teve algumas oportunidades ali por dentro. O Brasil conseguiu pressionar, só que por conta da defesa ruim, a seleção não conseguiu buscar o empate. A Itália conseguia toda hora se manter na liderança. O Brasil ia lá, metia duas, três cestas seguidas e tomava duas, entendeu? Então, tava bem difícil, tava ali uma perseguição de gato e rato, né? O Brasil tentando pressionar, só que a Itália toda hora pontuando, se mantendo na frente. O Iago chegou a diminuir pra três pontos no minuto final, né? Conseguiu uma baita de uma and one. Só que a Itália conseguiu se manter na liderança. E depois de pegar um rebote ofensivo crucial nos últimos segundos, a Itália matou o jogo e garantiu a vitória 93 a 87. Primeira derrota do Brasil nessa preparação, né? A seleção brasileira joga na próxima segunda-feira, joga amanhã, né? Próxima segunda-feira, também conhecida como amanhã. Joga amanhã contra a Sérvia e finaliza a sua preparação. Daí o Brasil só volta a jogar contra o Irã. Se eu não me engano, vai ser o último amistoso do Brasil. Se eu não me engano, né? Se eu não me engano. Só se a seleção marcar um outro amistoso. Mas se eu não me engano, o Brasil joga amanhã e aí só volta a jogar na Copa do Mundo. Bom, individualmente o Brasil teve alguns destaques, né? O Lucas Dias jogou muito bem, 18 pontos e 6 rebotes vindo do banco. O Lucas Dias tem sido o jogador mais regular da seleção brasileira nesses amistosos. Nem todo o jogo entrou bem. O Mendel veio bem ontem, 12 pontos. 14 pontos, perdão. 14 pontos. Quem marcou 12 pontos foi o Iago, né? O Iago, que entrou no segundo tempo para substituir o Raulzinho. Jogou bem demais, 12 pontos e duas assistências para ele. Só que coletivamente a seleção teve muitos problemas, né? Assim, a defesa é um problema crônico da seleção, né? O Gustavinho não consegue dar um jeito nessa defesa brasileira que cai muito de qualidade depois do primeiro quarto. O Brasil tem começado os jogos bem, só que aos poucos o Brasil cai de produção, o ritmo cai. E aí a seleção tem muitas dificuldades, né, cara? Então a defesa é um grande problema. Eu senti falta de um pouquinho mais de agressividade nas infiltrações, principalmente no terceiro e no quarto quarto, sabe? Então os problemas se mantêm os mesmos, né? A defesa é um problema, é uma seleção que não consegue ter consistência. E os pontos positivos também se mantêm os mesmos. O perímetro tá indo muito bem, obrigado. O Iago, assim como o Lucas Dias, tem jogado muito bem, né? Os dois têm jogado muito bem. O Iago tem chamado muita responsabilidade, sabe? O Caboclo é um cara que tem impactado no ataque, só que está deixando a desegar na defesa. Então os pontos positivos e negativos se mantêm, né? O Gustavinho não conseguiu corrigir ainda os problemas da seleção, ao mesmo tempo que manteve o que tem dado certo, né? É torcer pra seleção encaixar melhor na Copa. É uma seleção que tem muito talento, ainda tem jogadores pra jogar, como o Gui. O Gui ainda não jogou, né? O Gui Santos ainda não jogou nenhum amistoso. Tomara que ele jogue na Copa, tomara que ele não seja cortado, assim como o Didi. Mas precisa corrigir, cara. Essa defesa brasileira é um problema, sabe? É um problema. Eu acredito que o Brasil tem condições de fazer um bom Mundial, só que a defesa precisa melhorar. Precisa melhorar. Sabe? Assistindo os jogos da Espanha, sabe? Assistindo os jogos dos Estados Unidos, do Canadá, a gente percebe que as defesas desses times, dessas seleções, são muito boas. E na Copa, ter uma defesa forte é crucial pra você ter um bom desempenho. E o Brasil não tá tendo uma boa defesa. O ataque é bom. É uma seleção que entrega um volume ofensivo muito grande. É uma seleção que espaça bem a quadra, que tem muitos chutadores. O Gustavinho, se quiser, pode montar uma line-up com o Lucas Dias, Bruno Caboclo, Mendel, Iago, e pode botar o Benite. Sabe? Um small ballsaço. Pode montar essa line-up. Que vai ter uma entrega ofensiva absurda. Só que falta defesa, entendeu? Então, eu ainda acho que a seleção brasileira tem que focar na defesa. Sabe? Pra mim tem que ser o grande foco do Gustavinho nesses últimos dias de preparação. Bom, é isso, meus amigos. Itália venceu, o Brasil perde a primeira partida nessa preparação. E eu quero saber a sua opinião, né? Qual que é a sua opinião sobre a seleção? Você conseguiu assistir o jogo? Se você conseguiu, você é um guerreiro. Porque eu vou te falar. Penei pra assistir esse jogo, hein? Penei toda hora a transmissão caindo. Nossa, realmente foi horrorosa, hein? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Comenta aqui sua visão. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos. E é isso, né? Tamo junto. Grande abraço. E até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau.